Salve salve cambada de porco, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, ainda mais agora que finalmente estamos realmente disputando o título Agora eu acho que vamos até o fim disputando o título com o Botafogo Botafogo, Fortaleza, Flamengo, mas acho que o Botafogo vai ser o principal Bom, antes de começar o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal Confere o sininho, então se inscreve, deixa o like também para que atinja mais pessoas E dá uma conferida no sininho aí Agora vamos falar, vamos para o vídeo, vamos falar sobre por que eu estou fazendo esse vídeo hoje Primeiro porque ontem, eu acho que todo mundo viu que o Botafogo acertou com o Alex Telles E eu vi bastante nas redes sociais que a torcida do Palmeiras ficou meio indignada Que o Palmeiras não tentou o Alex Telles, que o Botafogo contratou muito rápido Que o Palmeiras deveria ter ido atrás do Alex Telles E cara, de verdade eu concordo em partes, concordo em partes Eu vou explicar porquê e depois eu vou aprofundar um pouquinho mais no assunto Acho o Alex Telles um baita de um jogador, um baita lateral esquerdo Jogou no United, jogou lá na Europa, jogou na Seleção Eu acho ele um baita lateral, acho muito bom mesmo Mas ele tem um problema, depois que ele se lesionou do joelho Ele não voltou tão bem assim lá no Alná, certanto que ele foi dispensado Mas eu acho que seria um bom jogador e eu acho que seria uma boa contratação Porque agora, hoje a gente tem o Piqueires, o Vanderland e o Caio Paulista agora no lateral Quando ele jogou na ponta ele não jogou bem, agora como lateral está muito bem Inclusive o Piqueires quando voltar Se o Caio continuar assim o Piqueires vai ter que se esforçar para recuperar Mas a ideia é que assim, eu acho que o Alex Telles poderia sim vir Porém, eu não fico tão preocupado dele não vir Até porque pelas opções que a gente tem Acho o Piqueires muito bom Acho o Vanderland bom jogador E o Caio Paulista hoje a gente está vendo que realmente está Parece que ele se encontrou, ali é a posição dele Toda vez que ele jogou na ponta em outros times também ele não jogou bem Mas na lateral ele está jogando bem Então por que eu acho que o Alex Telles poderia vir Mas não fico desesperado igual boa parte da torcida Está aí porque ele não veio Mas então, no próximo ano Agora, cara, de verdade Eu também vi muita gente falando sobre a janela de transferência Não contratou ninguém Cara, de verdade a gente nem precisa A gente está fora de tudo A gente só tem um brasileiro para disputar Acho que a gente tem 13 ou 14 partidas até o fim do ano Não tinha nem porque contratar Eu acho que se fosse para contratar, que fosse um centroavante Mas o elenco que a gente tem para disputar uma competição É o suficiente Mas por que eu acho que o Alex... Voltando, né? Parece que eu estou com o TDAH Mas voltando aí sobre o Alex Telles Por que eu acho que ele seria uma boa contratação? Eu vou falar que no ano que vem Eu acho que pode ocorrer uma limpa no Palmeiras sair Entre aspas, porque pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que venham propostas, pode ser que não E eu acho que tem boa probabilidade do Piqueires e o Vanderland sair Então assim, pensando já no ano que vem Acho que uma boa substituição para o Piqueires Para a gente ter um lateral esquerdo bom Seria o Alex Telles Pode ser que aí no começo do ano Se isso não acontecer, o Palmeiras nem precisa Mas pensando assim no planejamento futuro Eu até anotei aqui Quem eu acho que pode receber proposta no ano que vem E eu acho que o Palmeiras pode aceitar dessa vez Eu acho que eles não vão fazer mais jogo duro para aceitar Então anotei aqui Eu acho que o Gomes pode receber proposta Eu acho que o Piqueires pode receber proposta O Vanderland O Rios eu tenho quase certeza que chega uma proposta dele no fim do ano Para ele no fim do ano O Zé Rafael, o Veng e o Mike E por que eu falei esses nomes? Eu acho que esses nomes o Palmeiras não vai tentar segurar mais Se chegar uma boa proposta Eu acho que o Palmeiras não segura Igual segura das outras vezes E aí assim, pensando nesse É um desmanche aí, né? No caso eu acho que um desmanche e tal Seria bom a gente ter o Alex Telles Para a substituição do Piqueires e do Vanderland E aí eu vou além, né mano? Eu acho que agora o Palmeiras já tem que começar a pensar Muito no ano que vem Que assim, teremos Todas as competições E teremos o Super Mundial, né? Eu sei que é muito difícil Quase impossível de ganhar Mas eu acho que o Palmeiras tem que ir lá Para não passar vergonha Tem que ir lá Para competir Para jogar bonito E assim, a gente precisa de um elenco muito forte Porque são várias competições E aí tem outros três jogadores Que eu acho que esse aqui Pode sair de qualquer jeito Marcos Rocha Gabriel Menino E o Rony Que eu acho que a torcida Cara, de verdade Eu acho que a torcida nem aguenta mais A maioria da torcida Eu sei que tem gente que ainda tem paciência Mas a maioria não aguenta mais E assim, eu acho que O Marcos Rocha já deu o seu ciclo O Gabriel Menino Sinceramente, para mim É o cara que mais me irrita Quando entra em campo E o Rony também Acho que deu o ciclo Acho que muito obrigado Por tudo que prestou Porque assim O Rony, cara Eu acho que ele não merece ser titular do Palmeiras Acho que ele não tem futebol para ser titular E eu acho que ele é muito caro para ser reserva Se ele fosse mais barato Eu acho que ele seria um bom reserva Mas ele é muito caro para ser reserva Então eu acho que o Palmeiras precisa se desfazer Do Rony Precisa vender Precisa, sei lá Não sei De algum jeito aí O Palmeiras precisa fazer uma grana com o Rony Então, cara De verdade Eu acho que esses jogadores aí Tem grande probabilidade de sair E eu acho que pensando já nisso daí O Palmeiras precisa começar A planejar E aproveitar essas oportunidades Oportunidades de mercado Igual foi o Alex Telles O Alex Telles foi uma oportunidade de mercado Ficou sem clube E talvez o Palmeiras poderia ter Ter ido para cima Não fico desesperado Para o Alex Telles não ter vindo Mas eu acho que o Palmeiras poderia ter tentado O Palmeiras tentou há pouco tempo o Alexandre Dizem os boatos Dizem os boatos Quando o Piqueira se machucou O Palmeiras tentou o Alexandre Não conseguiu Acho que nem foi para frente Na verdade Eu nem sei se tentou realmente Acho que teve uma sondagem Então assim O Palmeiras aparentemente Pensou em lateral esquerdo Viu? O Caio Paulista jogar bem Não pensar mais Mas eu acho que talvez Poderia pensar Não pelo Caio Paulista E sim pelas possíveis saídas Que poderão ter aí para frente E aí eu acho que precisa pensar Em todas as outras Talvez o Palmeiras comece A ter que pensar Num volante Talvez pensar Num zagueiro Eu acho que a posição principal Que começa a pensar Para o ano que vem É o centroavante Flaco está bem? Eu gosto do Flaco De verdade Mas eu acho que ele não é O centroavante ideal Acho que ele tem futuro Ele tem 23 anos Se não me engano Ele tem futuro Ele pode jogar bem Mas eu acho que ele não é O centroavante ideal Ainda para o Palmeiras Acho que pode ser Um bom reserva E pode ser usado E muitas vezes Mas acho que o Palmeiras Para o ano que vem Trazer um centroavante Muito bom É isso galera Quero saber a opinião De vocês Não esquece de comentar O que vocês acharam Do Palmeiras Não ter tentado O Alex Telles Sabendo que a gente tem Uma temporada Que a nossa temporada Encurtou na verdade A gente tem poucos jogos E quem vocês acham Que vai sair Quem vocês gostariam Até que saísse Para o ano que vem Eu sei que hoje Assim a gente gosta De muito jogador Mas pensando no futuro Talvez o ciclo de alguns Se acabaram Então comenta aí Quem vocês acham Que vai sair E quem poderia chegar No lugar deles Tamo junto Não esquece do like E valeu E valeu E valeu